O novinha tão sensual Desce e desliza por cima do pau Faz um favor, vem relaxa e me xiga Se concentra, se concentra, se concentra Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra, se concentra, se concentra na pica Vai relaxa, vai relaxa, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica O novinha tão sensual Desce e desliza por cima do pau Faz um favor, vem relaxa e me xiga Se concentra, se concentra, se concentra Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica O novinha tão sensual Desce e desliza por cima do pau Faz um favor, vem, relaxa e me xiga Se concentra, se concentra Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra, se concentra, se concentra na pica Vai relaxa, vai relaxa, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Ô novinha, tão sensual Desce, desce, desliza por cima do mar Faz um favor, vem, relaxa, mexica Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado